para o sucesso do programa de reforma econômica. Os reitores consideram que o futuro do ensino superior está gravemente comprometido se o orçamento do Estado for aprovado. Esta manhã avisaram que as universidades não aguentam mais e que a qualidade pode estar comprometida. O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas lembra que desde 2005 a queda nas transferências do orçamento do Estado é superior a 20%. A proposta para 2013 será mais uma machadada no ensino que se vê obrigado a usar receitas próprias para pagar contas, por exemplo, da eletricidade. E a nossa capacidade acrescida de nos equiparmos, de contratarmos jovens brilhantes que estão a ficar fora, é completamente esgotada por essa ideia de que eles aguentam mais. nós não aguentamos mais neste momento. Temos que fechar as universidades em períodos mortos, qualquer dia não é só em períodos mortos, temos que diminuir os custos de funcionamento e isso afeta significativamente daquilo que os alunos vão dispor na Universidade Portuguesa. Na minha universidade, na Universidade Técnica de Lisboa, nós temos três escolas, a maior e duas médias, em que a dotação do orçamento do Estado chega para pagar dois terços dos salários. Outra vez, só dois terços dos salários. São pagos por setas próprias um terço dos salários e todas as despesas de funcionamento, que numa das escolas vale 10 milhões de euros. Os reitores denunciam que, a juntar ao corte de verbas, a proposta de lei prevê aumentos nos encargos para a Caixa Geral de Aposentações. Criticam a reposição dos subsídios, que dizem feita de má fé. A Direção Geral de Orçamentos foi fazer as contas muito bem quando foi para retirar, no início do ano, e agora esqueceu-se e quando foi para repor, só repôs parte. Para já disse-nos uma coisa que é terrível, porque assim, ah, isso das receitas próprias é convosco. Portanto, no início do ano tinha-nos retirado essa parte das ações, e agora as receitas próprias estão convosco. E das receitas do Orçamento de Estado, da parte do Orçamento de Estado, bom, o país está em dificuldade, temos que partilhar o esforço necessário para pagar este subsídio. Portugal tem que ser um local atrativo para a investigação e para as universidades. E se nós não fizermos isso, perdemos seguramente uma enorme oportunidade. Não conheço mais noutro setor onde isso possa acontecer, independentemente do Orçamento. Não nos podemos virar para o mercado se não tivermos as ferramentas, não nos podemos virar para a União Europeia, se não tivermos as ferramentas para sermos competitivos e podermos ir buscar dinheiro em situações competitivas na Europa. Os reitores esperam que o Orçamento seja revisto sob pena de um recuo num caminho de qualidade que tem vindo a ser consolidado nas universidades portuguesas.